Por muito tempo, o CSGO, num valor bem interessante, que dava pra muitas pessoas comprar, mas só que eles tentaram inovar, tentando fazer o CSGO ficar de graça por um bom tempo. Em dezembro de 2018, o jogo ficou de graça e ganhou um novo modo no Battle Royale. Em setembro de 2021, o jogo recebeu atualizações dos modos de jogo, como a criação de partidas competitivas mais curtas, as famosas os competitivos curtos, né? Além de mudanças no Deft Match, onde foi acrescentado o Free For Hall. É mata-mata, basicamente, certo? Bom, galera, o jogo ficou free, pelo motivo muito interessante, né? Porque a Valve quis trazer, ou tentar pelo menos trazer, novos players pro CSGO. Mas, infelizmente, além dos novos jogadores que elas vêm trazendo pro jogo, ela trouxe também pessoas que gostavam de cheitar, porque via que não tinha, basicamente, uma punição contra isso. Ele podia cheitar à vontade, que não ia ter ban, não ia ter nada. E se fosse banido, era muito simples você pegar e criar uma nova... Vocês conhecem o Keydrop? Um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí. E também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então, você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos. Clica no primeiro link da descrição. E lembrando que a gente tá fazendo sorteio dessa faca aqui muito magnífica. Pra você participar, é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário, que também está na descrição. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o novo anti-cheat que a Valve anda trabalhando nas escondidas, que já foi vazado pra Cerce 2. Primeiro, antes de comentar, a gente tem que falar que a possível era dos fins dos cheaters do CSGO vão acabar. Por quê? E é um grande motivo por isso, galera. E eu vou mostrar e vou comentar com vocês. Antes de falar, não sei se vocês já sabem, mas já teve o vazamento do anti-cheater, tá? Que se chama VAC Live. É um novo anti-cheat especializado da Valve aí, pra acabar com os cheaters, né? A gente tem esse anti-cheater há muito tempo no CSGO e a Valve nunca trouxe uma grande atualização. Por vários e vários anos, a gente utilizou o mesmo anti-cheater. Inclusive, foi um anti-cheater muito bom mesmo. E não deu trabalho por muito tempo, mas como as coisas foram atualizando, as novas pessoas foram chegando no jogo, novos devs foram entrando no jogo, criadores de hackers, entendeu? Acabou conseguindo de blan um pouco essa situação. E pra isso, pra Valve não lançar outro anti-cheater, ela teve o nada mais ainda menos que a ideia de lançar o CSGO de graça pra todo mundo. Que foi aí que deu o problema total. Que todo mundo que queria cheitar, começou a cheitar, entendeu? Ou se estava, se tomasse um ban, era só criar uma nova conta. Aí já estava tudo de boa, você podia jogar normalmente e ir pra aí, curtir e cheitar e por aí vai. Só que por um meado de um tempo, a Valve decidiu retirar tudo isso e também decidiu tirar o CSGO de graça, aumentando ou, bem dizer, triplicando o valor do game. Isso acabou que deu muito BO pra sociedade, porque muitas pessoas que não conseguiam comprar o jogo, tinham a oportunidade de jogar, não era nenhum BO, era um certo. Eu tinha a oportunidade de jogar, mas quando ia jogar, dava de cara com players totalmente cheatados, atrapalhando sua gameplay. E a Valve então decidiu automaticamente melhorar mais ainda o seu modo de pensar. E inclusive, galera, eu posso falar pra vocês que isso foi um método muito revolucionado. Foi um método muito novo, muito interessante. E galera, comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, que brevemente eu vou falar pra vocês se o novo CSGO vai vir de graça ou pago, tá bom? Bom, galera, depois de mais ou menos umas duas horas eu voltei, né? Pra continuar esse vídeo bem produzido pra vocês, certo? Tive que dormir um pouco, tava um pouco cansado. Mas, agora sim a gente vai poder falar um pouco sobre o novo anti-cheater, beleza? Bom, galera, como eu tava comentando com vocês sobre o VAC Live. O VAC Live vai ser o novo anti-cheater que vai ser utilizado aí pela nossa queridíssima Valve, beleza? Bom, galera, por que que eu digo que é um possível fim dos cheaters dentro do CSGO? Porque é o seguinte, galera, como a Valve implementou o sistema do Prime, implementou também o sistema do CSGO Free, isso trouxe muito menos hacks pro CSGO pago hoje em dia. Porque ninguém quer ficar jogando o CSGO pago, porque o CSGO pago, querendo ou não, é um pouco caro, entende? Então, automaticamente, como que as pessoas vão pegar e vão tá cheatando no CSGO pago, sabendo que vai gastar toda vez que for banido, que for, preciso comprar outra conta, mais de 70, 80 reais. Ainda tem algumas pessoas pervertidas que fazem isso, não vou mentir. Mas a média caiu bastante. Isso também acontece, eu, muito por conta de falta de atualização no grande anti-cheater da Valve, né? Agora que esse novo anti-cheater, mano, ou, pelo que eu entendi, galera, a partida vai pausar automaticamente, caso uma pessoa esteja cheatando dentro do jogo. Se for detectado, mano, automaticamente essa pessoa pode ser banida, irmão, entendeu? Tipo assim, toma, banida. Ainda a gente não tem tantas informações sobre esse novo anti-cheater, ela foi vazada com Arions, ele vazou isso pra gente, né, mano? Nos arquivos do jogo saiu o VAC Live, esse novo VAC aí desenvolvido pela nossa queridíssima Valve, certo? Eu não sei como é que ele vai funcionar, mas pelo que a gente entende, pelo que a gente tem de informação até agora, é mais ou menos dessa forma. Se caso a pessoa for detectada utilizando algum tipo de cheater, a partida será finalizada e o cheater será banido ou punido, certo? Dependendo do cheater, não sei como é que vai funcionar, tá bom? Mas, quando tiver qualquer informação, rapaziada, eu vou estar trazendo aqui no canal, então não se esqueça, eu sei que está curtindo os vídeos aqui do canal, está se inscrevendo e está me ajudando aí no meu sonho de bater a minha meta de ter 100 mil inscritos, beleza, galera? Não tem problema, mano, você que está chegando aí agora, adendo, eu não sou inscrito, já vi uns três vídeos seus, não tem problema. Se inscreve aí, ativa o sino de notificações e seja, venha fazer parte do bonde do DN, beleza, rapaziada? E vamos lá, então, que ainda não finalizamos. É o seguinte, galera, esse anti-cheater, pelo que eu estou sabendo, ele está sendo tão potente que ele também pegou o sistema do anti-cheater no estilo Valorant, entendeu? Isso aí me deixa pensar e também a trazer um novo conteúdo muito em breve para vocês sobre como que vai funcionar o CSGO versus o Valorant daqui para frente. se o CSGO vai dominar o cenário, se o CSGO não vai deixar brecha para o cenário de Valorant continuar, porque, mano, continuar, sim, bem ao certo, né? Porque o CSGO tinha dado uma desraipada, não desraipada, mano, o CSGO foi sempre muito bem jogado. Mas muitas pessoas, quando lançou o Valorant, por conta de alguns cheaters, por conta de alguns gráficos, viu que o Valorant era um pouco mais leve, etc., que era um pouco mais cartunês, que tinha menos hack, e acabou passando para o Valorant. Agora, com essas novas atualizações no anti-cheater, essa nova atualização no jogo em cima, esse jogo tem muito e está prometendo demais, tá, galera? Capaz que esse jogo, eu não vou nem falar, galera, eu vou trazer um vídeo bem ao certo, muito em breve, então não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever. Bom, galera, um grande abraço para vocês, um beijo no coração de vocês, e espero que o meu sonho de bater sem meu inscrito se inscrevendo aí, tá bom? Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho